Eu quis mostrar pra vocês que ela não chega puxando assunto. Aqui no Brasil é normal a gente chegar meio que puxando assunto. Na França não se faz isso, nos países de língua francesa em geral não se faz isso. Então é importante que você se mantenha objetivo. E eu preparei uma aula muito massa pra vocês hoje sobre diálogo no consulado em francês. Então eu imaginei uma situação, eu criei esse diálogo, em que você estaria indo hoje, talvez, para o consulado, pedir o seu visto pra estudar na França. E aí eu criei uma aula onde eu vou mostrar pra vocês um diálogo como esse, sans français bien sûr, e vou pontuar durante o diálogo quais são os erros que você não poderia fazer. E depois no final tem uma parte bem importante aí pra você acompanhar e printar inclusive dessa aula pra você não errar essas coisas nunca mais. Dialogue ao consulado, o que fazer e o que não fazer. Porque essas são coisas importantes. Então eu criei um pequeno diálogo que eu vou ler aqui pra vocês. E a primeira coisa que eu quero que você perceba e que você preste atenção é quem são esses dois personagens? Que são os dois personagens? Essa é a primeira coisa que você vai responder. Primeiro, estamos na chegada, l'arrivée. Bom dia, madame. Bom dia, eu estou aqui para um visa. Você está pronto um encontro? Sim, para hoje, às 11h30. Vos nomes, por favor, da Silva. Você pode chamar, por favor, da Silva. A primeira parte aqui que eu quero que a gente observe é que a gente olhe pra esse diálogo e pra entender esse diálogo. Uma das perguntas essenciais, esse qualquer diálogo, qualquer filme, qualquer música, etc. Uma pergunta essencial é que, qual, o, como e porquê? Na verdade, são várias perguntas que eu estou colocando aqui pra vocês. Mas quando você consegue fazer essas perguntas, você tem mais clareza daquilo que você está ouvindo. Muitas vezes as pessoas me falam, Elisa, eu não consigo entender quando as pessoas falam. Você não consegue entender porque você não se faz essas perguntas. E muito provavelmente, o que acontece? Ao invés de você respirar e se acalmar, você fica agitado, agitada, pensando que não está entendendo o que está sendo dito. E aí, de fato, você não consegue entender nada. Pergunta como que eu sei. Porque eu já tive milhares de alunos, literalmente, que passam por esse tipo de situação. Que travam na hora de entender ou de responder. Porque vocês começam a pensar naquilo que vocês não sabem. Naquilo que vocês não sabem falar. E o que acontece? É que vocês tentam traduzir palavra por palavra. Quem tenta traduzir palavra por palavra, não sai adiante. Não consegue se comunicar. Então, é isso que eu quero que vocês comecem a trabalhar a partir de agora. Então, as perguntas essenciais começam com quem. Quando a gente tem clareza de quem está falando em determinada situação, a gente vai ter clareza, em francês, de várias coisas. Do tipo de linguagem que deve ser usado. Do tipo de vocabulário que vai ser usado. Do tipo de situação, é claro. A gente tem duas pessoas. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis là pour envisager. Então, madame. A gente já sabe que uma dos dois personagens é uma mulher. Madame. Inclusive, essa é uma palavra que a gente usa mesmo em português. Madame. A conotação da palavra é diferente. Quando a gente fala madame em português, é como se tivesse uma conotação um pouco negativa. Ah, é uma madame. É uma pessoa rica. É uma madame. Em francês, não, tá? Em francês, madame. Simplesmente significa senhora. Então, vamos lá. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis là pour envisager. Je suis là pour envisager. Vous avez pré-rendez-vous? Vous avez pré-rendez-vous? Então, vamos entender aqui o que que significa. Primeiro, a gente vê que elas estão se cumprimentando. Então, uma situação em que elas chegam a algum lugar. E aí, a personagem que chega diz... Je suis là pour envisager. Aqui, é uma palavrinha que confunde, às vezes, vocês. O là, em francês, não significa lá longe. Como lá. Eu tô num hotel, então lá eu consigo ver a lagoa. Eu consigo ver o mar. Enfim. Não é lá longe. Esse là, là, em francês, significa aqui. Eu estou aqui. Je suis là. Je suis là pour envisager. Eu estou aqui para um visto. Visa. Visto. Tá? Eu estou aqui para um visto. Aí, a personagem, a outra pessoa pergunta... Vous avez pré-rendez-vous? Quem acompanhou minha aula de segunda-feira, lembra que a palavra rendez-vous é uma expressão que diz... É aqui que significa que você tem um horário marcado. Então, é como se ela perguntasse... Você tem um horário marcado? Você pegou hora, tá? Vous avez pré-rendez-vous? Oui. Pour aujourd'hui, à 11h30. Sim. Oui. Pour aujourd'hui. Aujourd'hui... Olha que palavrão. Deixa eu te ensinar um hackzinho aqui, ó. Que eu gosto. Se você pegar a palavra aujourd'hui, aujourd'hui, você pode ter a sensação de que ela é muito diferente da palavra hoje, que é o significado dela. Mas eu vou te provar aqui como as duas palavras têm a mesma raiz. Imagina aqui... Aujourd'hui... Qual é a diferença? É esse final, na verdade. É como se a palavra tivesse ficado enorme em francês. É como se eu dissesse em francês no dia de hoje. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aqui no meio, nós temos a palavra hoje. Jour. Dia. Peraí. Jour, tá? O. No dia de hoje. Então, é no dia de hoje. No dia de hoje. Aujourd'hui, tá? Aujourd'hui não significa no dia de hoje, mas significa hoje, simplesmente. Aujourd'hui, à 11h30. Dá pra vocês reconhecerem como, às vezes, a gente tem a sensação de que uma palavra, ela é muito distante. Mas quando a gente olha com um pouco mais de atenção, quando a gente olha com um pouco mais de curiosidade, inclusive, a gente começa a reconhecer padrões e similaridades. Hoje. Aujourd'hui. Hoje. Aujourd'hui. E aí, o personagem continua. Então, ó. Bonjour, madame. Eu vou repetindo. E o hábito de você repetir é essencial no aprendizado de um idioma. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis là pour un visage. Estou aqui para um visto. Un visage. Vous avez pré-rendez-vous? Oui. A 11h30. Votre nom, s'il vous plaît. Cuidado aqui. Qual que é o maior erro? Quando alguém pergunta, votre nom, s'il vous plaît, é o que você imagina que seja? Seu nome, correto? Muita gente e a maior parte das pessoas vão me dizer, votre nom é o meu nome. Quando a gente fala, votre nom, s'il vous plaît, significa o sobrenome e não o nome. A maior parte das pessoas, quando não sabem nada de francês, vão achar que nome, nom, na verdade, é o meu primeiro nome, tipo Elisa. Mas aqui é o sobrenome, então você vai responder da Silva. Então, Célia, você não é Célia, você tem que falar o seu sobrenome. No caso aqui, a personagem chama da Silva, é o sobrenome dela. Em geral, nos países de língua francesa, a gente usa muito o sobrenome para se apresentar, tá? Em situações um pouco mais formais, como nessa daqui. Da Silva. Você pode epeler, epeler, significa soletrar. Então, ela começa a soletrar. Ela fala, bem sûr, e aí ela vai soletrar. D, A, espace, S, I, L, V, A. Epeler, significa soletrar, epeler. Voilà, você pode esperar e vamos nos chamar por seu nome. Então, o que ela fala é, agora você pode esperar e vamos nos chamar pelo nome. Não é o primeiro nome, é o sobrenome. O diálogo continua, alguém então chama. Então, a gente acabou de descobrir que são duas mulheres. Oui, c'est moi. Bonjour, monsieur. Temos um terceiro personagem. Bonjour. Alors, je suis là pour un visallon sejour. Vous avez une pièce d'identité et votre fórmulaire, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Então, aqui a gente tem um pequeno trecho em que ela chega no guichet, né? A chamo, ela se aproxima do guichet. E aí, olha que interessante. O que eu fiz aqui? Eu quis mostrar para vocês que ela não chega puxando assunto. Aqui no Brasil, é normal a gente chegar meio que puxando assunto. Contando até por que raios você quer um visto, sabe? Na França não se faz isso. E nos países de língua francesa, em geral, não se faz isso. Então, é importante que você se mantenha objetivo, tá? Então, você vai chegar e simplesmente explicar para quem que você veio. E a pessoa vai te pedir os documentos e você vai entregar. No carte de doté, você pode até esperar. Essa é uma dica que eu dou importante para vocês. Se você está numa situação de serviço público francês, uma situação que você precise falar de uma forma mais formal, é importante que você não fique aflito ou aflita querendo puxar assunto, sabe? E ser simpático, extremamente simpático. Seja direto, vá direto ao ponto e resolva o que você vai resolver. Só. Madame la Sylvain? Oui, c'est moi. Bonjour, monsieur. Ah, desculpa. Oui, c'est moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Você vê que ele não fala, bonjour, ça va? Oi, tudo bem? Não. Ele fala, oi. Bonjour. Alors, je suis là pour un visage en sejour. Ah, então, estou aqui para um visto long sejour. Long sejour é um tipo de visto que nós vimos na segunda-feira, na aula que eu dei na segunda-feira, em que eu entrei no site do Consulado com vocês. E a gente viu que existe, então, visto long sejour, que é para mais de 90 dias e coursejour, que é vistos para menos de 90 dias, que são fáceis de obter. Os de long sejour, como a personagem precisa, são mais complexos. Então, ele pede, vous avez une carte d'identité, votre formulaire, s'il vous plaît? Você pode me dar, né? Carte d'identité, a gente viu esse vocabulário, é um documento de identidade. Un formulaire é um formulário que precisava ser preenchido para você pedir o seu visto. Oui, bien sûr, voilà, ela é entregue, né? O là é uma palavra que a gente usa, de modo geral, para entregar alguma coisa. Voilà. Merci, silence. E eu fiz questão de colocar esse silence para você se acostumar, está tudo certo, se a pessoa está mexendo na documentação e fica em silêncio, tá? Você não precisa ficar com o assunto ao contrário, não puxe o assunto. Aí, depois de um tempo, ele vai falar, Vous avez un justificatif de domicile? O que é justificatif de domicile? É um comprovante de residência, tá? Un justificatif de domicile. Oui, il est ici. Olha aqui, ó, eu vou fazer ali, eu vou grudar essas duas palavras, tá? Vou falar, il est ici. Il est ici. Et donne-moi aussi votre photo d'identité et votre lettre de motivation. Aí, ela dá, né? Então, ele pede as coisas e ela já entrega a documentação. Silence. Vous avez étudié en France? Você vai estudar na França? Vous allez étudier en France? Oui, elle est surbonne. Aí, ela não vai chegar e falar assim, Oui, elle est surbonne, vou fazer tal coisa, não sei o quê, não sei o quê. É direto. Oui, elle est surbonne. Ou est la lettre de l'université? Voilà. Então, onde está a carta da universidade? A universidade tem que te mandar uma carta, né? Provando que você vai estudar lá mesmo. Aí, ela entrega. Verifiez toutes les informations de forma clara, para que você entendesse isso. Você não pode errar a forma de tratamento, que é usar o tu, ao invés de usar o vous, tá? Em francês, isso é extremamente importante. Você usar o pronome correto. Para quem sabe, em francês, quando você não conhece a pessoa intimamente, você vai usar o vous. No caso, uma pessoa no serviço público, você não conhece ela de forma íntima. Por isso, você precisa usar o vous, tá? Você vê que todo o diálogo, eu já vou voltar, é usado com vous. Falar demais, não pergunte coisas demais, não conte coisas demais, não fale demais. Fale o estrito necessário. A pessoa está lá numa situação burocrática. E é isso que você foi fazer. Seja objetivo, vai para o terceiro ponto. É um erro não ser objetivo. Por quê? Você não deve se mostrar inseguro, ou bagunçado, ou não ser objetivo. Então, não seja muito bagunçado. Nem com a documentação, que é o quarto passo, nem com aquilo que você diz, que você conta. Você não precisa contar coisa demais. Sabe quem não deve, não teme? Aqui é o contrário. Quem fala demais, eles já desconfiam. E os documentos, ir com algum documento faltando, ou documento a menos, é um tremendo erro, porque você vai perder o seu visto, né? Se for alguma coisa desorganizada. Então, melhor você ir com tudo organizadinho, para não correr o risco. Agora, eu só quero mostrar aqui, voltando ao diálogo, o que acontece? O que um brasileiro, muitas vezes, faria? E que poderia ser um erro aqui na comunicação. Ele poderia chegar e falar, bonjour, madame, bonjour, je suis là pour envisar, pour étudier à l'université française. Tipo, ele vai já dar uma razão. Não explique, seja objetivo. Eu estou aqui para isso. Ponto. Espera a pessoa falar. Aí, vous avez pré-rendez-vous? Sim, tada, tada, né? Aqui, o erro que eu apontei, que é votre nom, você querer falar o seu primeiro nome, que, na verdade, é sobrenome, né? Aí, vamos ao próximo. Onde que apareceriam os erros aqui? Madame da Silva. Oui, c'est moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Aqui, ela começa a perguntar coisa demais. Ça va, vous allez bien? Não é para você perguntar. Senta lá e espera a pessoa te falar o que é para fazer. Alors, je suis là pour envisar, non c'est jour. Mesma coisa. Se você começar a explicar. Ah, eu vou morar na França, com meu namorado. Não explica. Simplesmente fala o que é o objetivo. Só. Todo diálogo, eu vou repetir isso aí. Não vir com os documentos organizados. Aqui no texto, não estava ultra organizado, porque ela foi entregando uma coisa de cada vez. Tá? Se você pegar e entregar tudo, pode ser que ajude, com o nome, inclusive, do documento. Mas, ainda assim, ela tinha todas as coisas e rapidamente conseguia entregar. E aqui, querer puxar assunto, querer fazer muita pergunta, né? Inclusive, foi o que aconteceu comigo no próprio consulado. Queria fazer perguntas demais. Enfim. E aí, vai. É isso, minha gente. Quem que gostou da aula de hoje e conseguiu aprender algo pontual sobre como se comunicar em situações formais? E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.